Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta. Hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Eu posso contar com você? Obrigado. Vamos lá. Nesse vídeo, você vai aprender uma lição que nunca irá esquecer. Sabe, um morador de rua ensina uma lição para um comerciante. Às vezes, as lições mais importantes são ensinadas pelas pessoas que nem imaginamos. É verdade. Vou apresentar a você o Doidi. Isso. O apelido dele é Doidi. Isso mesmo. Sim, é assim que chamam ele. Se ele tem nome, não sei, mas é Doidinho, tá bom? Nunca me perguntaram o nome dele. Tem gente que é assim, né? Gosta de dar apelido aos outros, pois achar isso engraçado. Ô, Doidinho, ô Doidinho, ô Doidinho, esse pobre homem respondia quando chamavam ele assim. Talvez, por não entender, ou talvez, por nem saber se lembrar, né? Mais do seu nome. Do seu nome verdadeiro. Ele era um morador de rua e sempre dormia na calçada, em frente a uma loja, no centro da cidade. Só que o seu João, dono da tal loja, não gostava nada disso. Não gostava nadinha dele. Nadinha, nadinha, nadinha. E o tratava, muitas vezes, de modo rude e grosseiro. Ora, com palavrões também, com vassouradas, enfim. E muitas vezes, acordava ele com um balde de água gelada. Os outros comerciantes do bairro tratavam o Doidinho com respeito. Achavam o sujeito gente boa. Mas o seu João vivia implicando com a presença dele ali. E ainda fazia certas crueldades infantis. Na hora do almoço, pegava um lanche. Assim, um lanche grande, imenso. E comia, bem na frente do Doidinho. Só pra fazer a vontade dele. O Doidinho ficava com os olhos vidrados naquele lanche. Seu João, então, dizia, quer um pouquinho? Quer um pouquinho? E o Doidinho balançava a cabeça. Que sim, claro. Afirmativamente. Sério, verdade. Ele, então, completava. Então vai comprar, rapaz. Você está pensando que o que é? Os outros comerciantes chegaram, inclusive, a discutir com o seu João. Perguntando, por que você trata o Doidinho daquela forma, daquela maneira? Mas ele nem ligava. Eu só sei que, numa certa manhã, o seu João abre bem devagarzinho a porta do seu comércio, do seu estabelecimento, e já pega o balde pra jogar no morador de rua. No Doidinho. Só que quando ele olha, ué, cadê o Doidinho? Não dormiu aqui hoje. Esquisito, hein? Não achou ele ali? No dia seguinte, o seu José, o seu João, perdão, abre a porta do comércio com a vassoura na mão. Pra acordar o Doidinho com o quê? Com vassourada. Só que quando ele normalmente olha, ué, o Doidinho não está lá. Não está lá. Aconteceu alguma coisa. Ele coça a cabeça, achando aquilo tudo muito estranho. A dona da loja VC, inclusive, chega a dizer, tá vendo? Você que expulsou ele daqui com as suas grosserias. Nesse momento, ele levanta a cabeça e os seus olhos e vê que todas aquelas lojas, as lojas possuem um sistema de câmera de segurança. Curioso, em saber o que realmente aconteceu com aquele morador de rua, decidiu olhar as gravações das câmeras, para ver se acha alguma coisa. E o que aquele homem, né, encontrou ali, o fez chorar. Com uma criança. Aquelas imagens é o momento em que aquele homem estava ali revirando as suas coisas em busca de algo para comer, né, o Doidinho. Quando, de repente, o homem chega querendo pichar a porta da loja. Ah, o Doidinho não gostava, não gostava. Enfim, o que aconteceu? O Doidinho pegou e expulsou ele do local, expulsou ele dali. Então, o Doidinho voltou a fazer o que estava fazendo. Quando, de repente, ele percebe dois malandros tentando roubar, né, a loja. Ah, pra quê, né? Ele já levanta dando chutes e pontapé, né, para tirar eles dali. Os dois, né? E acaba entrando em luta corporal. E o Doidinho, coitado, acabou levando a pior. Foi esfaqueado. Seu João vendo aquelas imagens, não conseguia parar de chorar. Chorava como criança, seu João. Na sua mente foram passando rapidamente as imagens dele maltratando aquele rapaz. Ele chorava porque aquele homem que ele tanto maltratou e destratou era como se fosse, na verdade, uma criança inocente com um coração puro que acabou perdendo a vida para defender a loja de alguém que ele considerava seu amigo. O maior desafio que todos nós enfrentamos hoje em dia é olharmos para as pessoas não com as lentes do julgamento, mas com as lentes do amor e do bem. Se essa mensagem se conectou com você, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!